Olha já arrumei as negas, vamos subir pro lajeiro É na beira do rio, vai começar o demodelo Quatro litros de cana, que putaria As negas já tão doidas, virando litro na rua Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão Tem quatro negas jogadas, beba caída no chão Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão A mulher tão todo doida Morte M Varedão Magnata tá com nós O Anxonete do Mar Alô, Emerson da Minja Um é divulgação Alô, Bruno do Grave Ele e você divulga a música Olha já arrumei as negas, vamos subir pro lajeiro É na beira do rio, vai começar o desmonteiro Quatro litros de cana, que putaria As negas já tão doidas, virando litro na rua Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão Tem quatro negas jogadas, beba caída no chão Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão Aumenta o som aí, tá todo mundo doidão Alô, Messim das encomendas Canal Gravisão MB Grave Música SC Ria Tamo junto Alô, Ramona Zé Entrega Adriano Brilhica Boa noite tá com nós Amanhecer o dia, eu não vou nem mudar de roupa Eu vou pro cabaré, namorar, beijar na boca Avisa pra geral que eu tô passando pra lá Não quero nem saber, onde eu vou rapariga 51 ideia, pense num negócio bom Partiu pro cabaré Abra mal e solta o som Hoje tem cabaré E Matheus, hoje tem cabaré, tu vai? Tô pronto pra parar Hoje nós abre e fecha esse cabaré Vai rasgar tua roupa, viu? Vai deixar a roupa aí Bora, bora, dança o cabaré, pai Ô, porra, zé Ô, quem ganha a cara da fé? Ote em mim Que vulga só Amanhecer o dia, eu não vou nem mudar de roupa Eu vou pro cabaré, namorar, beijar na boca Avisa pra geral que eu tô descendo pra lá Não quero nem saber, onde eu vou é cabarejar 51 ideia, pense num negócio bom Partiu pro cabaré Abra mal e solta o som Ô, de cabaré Cabaré O de irmão Telegram Aqui tá chovendo mulher Isso aí, Matheus cantou E pisada de mulher É O de irmão Telegram Aqui tá chovendo mulher O negócio bom Esse tal de cabaré Eita, vim Eita, vim Sapizada de mulher Vai bater, vim Eita, vim Paredão Vaquejada Cabaré Bolão de vaquejada De tudo que é morrer Ai Pisada de moleque Vem com o fim de cinco O fim de semana chegou Já tá tudo preparado Eu combinei com a galera Tem pega no mato Baqueiro chama na bota Vai subir o poeirão Hoje a farra vai ser grande No meu caminhão Vou dar volta por cima Hoje eu tô virado Aonde tem pega de boi Na bota é pegada A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Anda, anda por cima Hoje eu tô virado Aonde tem pega de boi Na bota é pegada A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Oh, oh, oh Vaqueiro é pressão Oh, oh, oh O Vaqueiro é pressão Oh, oh, oh O Vaqueiro é pressão Oh, oh, oh Deve vir caminhar Ote M Divulgações Alô meu parceiro Lisório Alô Lucas Araújo Tamo juntando O parceiro Dudu de Jardim Pizzaria de Nápoles Tamo junto Vem de semana chegou Já tá tudo preparado Eu combinei com a galera Tem pega no mato Baqueiro chama na bota Vai subir o poeirão Hoje a farra vai ser grande No meu caminhão Vou dar volta por cima Hoje eu tô virado Aonde tem pega de boi Na bota é pegada A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Vou dar volta por cima Hoje eu tô virado Aonde tem pega de boi Na bota é pegada A fé é lá em cima Os meus pés é no chão E eu sempre levo comigo Deus do coração Oh, 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 oh O laqueiro é pressão Oh, 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 oh O laqueiro é pressão Alô, oh, 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 oh O laqueiro é pressão O laqueiro é pressão Pada pra descer Pada no farinha O laqueiro é pressão Edson Cantor 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 Edson Cantor